Existe um amor Não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida Que eu gosto de sentir que é amar você Espero amorzinho Que o meu carinho por você não seja então Entrego de presente minha vida Meu destino e meu coração O Washington C10 Existe um amor Em tudo de mim Que eu não posso nem mais controlar Se olho pra você e vejo o seu jeitinho de sorrir e de falar É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida Que eu gosto de sentir que é amar você É algo tão estranho que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida Que eu gosto de sentir que é amar você Espero amorzinho Que o meu carinho por você não seja então Entrego de presente minha vida É meu destino e meu coração Existe um amor dentro de mim Que eu não posso nem mais compreender Que eu mesmo não consigo mais compreender Uma coisinha estúpida Uma coisinha estúpida Que eu gosto de sentir que é amar você 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 Legenda Adriana Zanotto